Quais são as novidades desse caso? A prisão do suspeito já foi decretada pela Justiça? Se tiver um pequeno contato, problema com a internet? Mas fica aí, esse caso sendo investigado pela Polícia Civil, ou seja, o corpo foi encontrado na fazenda do ex-marido. O ex-marido é o principal suspeito, o ex-marido já vinha tendo problema, ou seja, é o caso que a gente está acompanhando, agora sim, retomamos o contato com o delegado, Doutor Luciano, a Justiça já decretou a prisão desse homem? Sim, a prisão do Miguel, que hoje é o único suspeito do feminicídio cometido contra a Vanessa, foi decretada desde o dia 17. Então nós temos mandado de prisão em aberto desde o dia 17, e desde então ele se encontra foragido, apesar das diversas indigências que a Polícia Civil já realizou. Agora, todos os indícios, inclusive o local que o corpo foi encontrado, levam a ele, né? Sim, sim. A Polícia Civil hoje não tem dúvidas de que o Miguel é o autor do feminicídio cometido contra a Vanessa. Para nós isso já está extremamente claro, nós não temos mais nenhuma dúvida de que ele assassinou a Vanessa. Agora, vocês acreditam que ele ainda esteja na região, ou ele tenha saído aí da região norte? Bom, assim, essas informações a gente, infelizmente, não podemos passar, porque nós estamos em diligência para localizá-lo, e qualquer informação pode, nesse sentido, pode despertá-la, né? Mas a Polícia Civil, ela não vai descansar, né? Nós até efetuarmos a prisão dele, e nós temos certeza que isso vai acontecer. Agora, inclusive, a família faz relato até de violência sexual contra parentes e tudo mais. Esses casos já tinham sido denunciados? A polícia já tem antecedentes criminais dele? Não, esses fatos de possível abuso sexual envolvendo uma criança, uma adolescente na família, isso chegou ao conhecimento da polícia após o boletim de ocorrência do desaparecimento da Vanessa. Então, esse fato de possível abuso, a Polícia Civil só tomou conhecimento no dia 16 deste mês. Agora, quem tiver alguma pista, alguma informação, pode ajudar vocês de que forma, delegado? Pode ligar no 107 e passar as informações, a gente vai garantir o anonimato, e aí nós vamos diligenciar em cima dessas informações que a gente receber. Pode entrar em contato com a polícia, pode procurar a unidade da Polícia Civil, que nós vamos, a gente garante o anonimato 100%. A pessoa pode fazer as denúncias através tanto do celular, do número da Polícia Civil, quanto na unidade da Polícia Civil.